Vejo, irmão, que você anda triste Nos teus olhos vejo existe Uma grande aflição Tu tens chorado Muitas vezes perguntado Ó meu Deus, por que esta prova Por que só lamentações Querido irmão, será que você se esqueceu Que você serve um Deus Que fecha a boca dos leões Que abre o mar, derruba os muros também A resposta que tu queres Peço a Deus que ele tem Deus tem vitória Pra você, ó meu irmão Mas primeiro gêmea e chora Olha com seu coração O Senhor jamais despreza As clarimais de um filho seu Vai se levantar do trono Para ouvir o fiel Se a resposta ainda não veio Ó insista um pouco mais É que Deus ordena a bênção E a vitória o anjo traz O Senhor está contigo Por ele tu és querido Não vai te deixar jamais Irmão, será que você se esqueceu Que você serve um Deus Que fecha a boca dos leões Que abre o mar, derruba os muros também A resposta que tu queres A resposta que tu queres Peço a Deus que ele tem Ele tem glória Glória pra você, ó meu irmão Mas primeiro gêmea e chora Olha com seu coração O Senhor jamais despreza As clarimais de um filho seu Vai se levantar do trono Para ouvir o fiel Se a resposta ainda não veio Ó insista um pouco mais Preve Deus ordena a bênção E a vitória o anjo traz O Senhor está contigo Por ele tu és querido Não vai te deixar jamais Deus tem glória Pra você, ó meu irmão Mas primeiro gêmea e chora Ora, ora com seu coração O Senhor jamais despreza As clarimais de um filho seu Vai se levantar do trono Para ouvir o fiel Se a resposta ainda não veio Ó insista um pouco mais Preve Deus ordena a bênção E a vitória o anjo traz O Senhor está contigo Por ele tu és querido Não vai te deixar jamais 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 Obrigado.